Música Fundador no Estudante Colégio São Miguel Arcanjo, lamenta a decisão do governo, onde soube a escola refere, também perturba o processo de aprendizagem. Fundador da Escola Colégio São Miguel Arcanjo, Armindo Cris na Caetano, ATT, professor no Estudante Sire e a Escola Refere, pronto a tu cooperar o governo, onde oferece fato em refere para o governo, onde ralou o desenvolvimento, mas B, governo tem que preparar a condição, não é a pele perturba o processo de aprendizagem, mas B, realidade, governo usa o poder, não soube a escola refere, obrigatório. Governo soube a escola refere e a segunda, tu co tolo o craic, bem-heira a estudante Sire se ralou o processo de aprendizagem. Há o lado não concorra, Sire mais soube a escola ainda, né? Há nessa, obrigamente. Também tira negociação, escola concorra no número de compensação, o estado, mas vê, lá os questões são, o Sire transferiram o Sire e a conta bancária, a colégio, depois o Sire foi executar o Sire e o Sire. Ame utiliza a mobilização, prepara a condição, e ame recomenda para o governo, governo Bele Sobo, la bele tempo, horas, escola. Ame recomenda, o carta, pedido ida para o governo, que é o governo Sobo, colégio da Né, e a tempo, fim da semana. O Né, la bele, afecta. Mas vê, a realidade é lá, Sire mais Sobo, colégio da Né, sem conhecimento do Sire, foi informação, ida para ame, antes. E o Sire, o Sire, o Sire, se o Sire, o Sire, a aula, a Sire, a lei, a lei, o policia, a gestão do mercado, Né, depois, Sire, obrigamente, sobo, aro, a lavar, e Sire, a escola, a Akmate, Sire, a para-escola, Sire, a lei, e a Báumá. Estudante Sire, o Sire, a escola São Miguel Arcanzo Triste, tampa decisão, governo Né, perturba, Sire, em processo de aprendizagem. Também o estudante Nélia Santíssima Pinto, o seu governo, que cria condição de um estudante que a escola refere, ele continua o processo de aprendizagem. O colégio São Miguel Arcanso, a escola privada, no ensino técnico-vocacional. Feliz Dio Fonseca. Bem-vindo a Ximénez. Amém.